Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês e contar um pouquinho da minha experiência de como que é trabalhar com tecnologia aqui no Brasil. Quem me convidou para compartilhar essas experiências aqui com vocês foi a Fornel Eletrônicos, que é uma loja de componentes eletrônicos super legal. Eu tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo também um cupom de desconto para vocês utilizarem nas compras lá na Fornel. Bom, trabalhar com tecnologia no Brasil, né? Muita gente acha que isso aí é coisa de doido, né? Coisa de gente que tem miolinhos faltando na cabeça. Porque existem muitos boatos de que trabalhar com tecnologia no Brasil não dá certo. Desenvolver coisas no Brasil não dá certo, porque em outros países as coisas estão bem melhores. E que aqui é muito difícil, existem muitas barreiras, e que é impossível, e que não vale a pena, e esse tipo de coisa. Bom, eu tô aqui como prova viva de que talvez não seja muito bem assim, entendeu? Talvez não seja tão difícil assim, e tão dramático, e tão triste assim essa história. Mais ou menos no meio desse ano, eu comecei então a trabalhar numa startup chamada Eletroblocks. É uma startup brasileira que nasceu da cabeça de um estudante de engenharia de computação que decidiu transformar uma ideia brilhante que ele teve em um negócio. Essa ideia surgiu dentro da universidade, mais especificamente dentro do Laboratório Light, que vocês já conhecem aqui no canal. A pessoa de quem eu estou falando é o Eduardo Borges Gomes. Ele é o CEO da Eletroblocks. Bom, mas o que são os Eletroblocks? Eletroblocks são bloquinhos pra brincar e criar com eletrônica, pra que todas as pessoas possam brincar e experimentar o mundo da eletrônica sem precisar passar por todas aquelas dificuldades que eu tenho certeza que você já conhece. A ideia é diminuir a curva de aprendizado pra eletrônica, principalmente pra crianças, que ainda não tem nem coordenação motora o suficiente pra, por exemplo, colocar coisinhas numa protoboard. Então nós pegamos as complexidades ali dos componentes eletrônicos e transformamos em blocos. Simples, fáceis, seguros de serem utilizados. A ideia é que todos possam utilizar a eletrônica pra brincar e criar. E bom, qual que é então o meu envolvimento com o Eletroblocks como engenheira, né? Hoje eu sou a pessoa dos Eletroblocks que trabalha na parte de pesquisa e desenvolvimento das placas de circuitos eletrônicos dos bloquinhos. Eu sou a pessoa que desenvolve ou que capta quais são os serviços necessários que a gente precisa contratar pra fazer com que as placas de circuito eletrônico dos bloquinhos sejam construídas. No último mês a gente passou por um programa de pré-aceleração lá em Florianópolis. E conhecemos muitas pessoas que também estão trabalhando com desenvolvimento de hardware aqui no Brasil. Conhecendo tantas pessoas e tantas histórias felizes, dá pra perceber que desenvolver hardware no Brasil não é aquele terror que todo mundo fala. Acho que poucas coisas que dizem respeito ao meu trabalho hoje, elas realmente seriam mais fáceis ou melhores de serem desenvolvidas se eu estivesse fora do Brasil. Porque assim, hoje as maiores dificuldades que eu encontro nos Eletroblocks são muito por conta de coisas que eu ainda não conheço, coisas que eu ainda não fiz. Nos últimos meses eu comecei a experimentar algo muito diferente de quando eu estava na graduação. No mundo do trabalho e desenvolvimento de hardware mesmo, o que acontece é que as dificuldades que eu enfrento nem sempre são dificuldades relacionadas a alguma coisa, tipo algum conhecimento acadêmico, alguma coisa relacionada a de fato desenvolvimento, análise de circuitos e coisas desse tipo. As dificuldades que eu enfrento elas são diferentes porque elas dizem respeito a coisas que eu nunca estudei antes, coisas que eu nunca vi antes. Então conseguir fazer bons protótipos eu acho que a universidade até me deixou bem preparada pra isso. E eu consigo desenvolver bons protótipos, só que transformar esses protótipos em produtos comerciais é uma trilha que é algo muito inexplorado ainda por mim. Então existem técnicas, ferramentas, pessoas, serviços que eu nunca tive contato antes. E que eles estão sim disponíveis no Brasil, olha só que loucura, né? Só que a minha dificuldade é conseguir entender como utilizá-los, como fazer com que essas coisas todas funcionem e que eu consiga pegar nas minhas mãos não um protótipo e sim um produto comercial. Então é por conta disso que eu não acho que no Brasil seja impossível produzir hardware, até mesmo porque a gente já tá produzindo e existem várias outras pessoas que já estão produzindo também. Tem sim muita oportunidade legal pra gente construir coisas inovadoras aqui no Brasil. A gente pode não ter o avanço tecnológico que outros lugares tem, mas pode ter certeza que sempre tem alguém abaixo da gente, sempre tem alguém acima da gente. Então eu não acho que a gente tá num lugar ruim, eu acho que a gente tá num lugar que tá crescendo e que a gente pode fazer diferença construindo as coisas com a nossa cabecinha. A gente tá num meio muito legal, a gente tá se desenvolvendo, a gente tá produzindo, e acho que se a gente só ficar pensando que a gente não tá no melhor lugar possível pra poder desenvolver, a gente nunca vai desenvolver alguma coisa de verdade. Que existem vantagens em outros lugares? É claro que existe, só que o que eu quero dizer pra vocês é que não é impossível aqui e que vale muito a pena, sim. Na minha experiência, trabalhar com uma startup é muito bom, tem sido incrível, assim. Eu acho que a gente tem muita possibilidade pra criar e pra experimentar coisas novas. E como vocês já sabem, pelo histórico aqui do canal, eu adoro inventar alguma coisa, adoro construir alguma coisa. Então eu tô podendo botar isso em prática pra construir alguma coisa que em breve vai estar na mão de várias pessoas. Porque enquanto eu tô produzindo coisas que não saem dessa salinha aqui, o que acontece é que só eu posso utilizar, só eu posso experimentar, ou quem sabe poucos amigos meus podem botar a mão e realmente ter uma experiência com aquilo que eu produzi. E saber que em breve várias pessoas vão poder experimentar alguma coisa que eu tô ajudando a produzir é muito legal, é muito legal mesmo. Se tu acredita em alguma ideia e tu ainda não começou a tornar isso um produto teu, eu acho que tu tá perdendo tempo, porque se tu não tá começando a fazer isso agora, com os recursos que tu tem, acredito que quando tu tiver os recursos, tu ainda não vai ter o conhecimento necessário, a experiência necessária pra conseguir fazer isso acontecer. Então se tu tem uma ideia, começa hoje. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do Ri, e muito obrigada a Forna Eletrônicos por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!